Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Vou estar aqui fazendo um videozinho, fazendo um bolinho de banana Estou aqui com as bananas madurinhas aqui só Está até despecando o negócio aqui Já tirei a casca da banana Aqui se encontra já umas 7, 8 bananas abertas E vamos à receita Essa receita aqui é o resto de tudo Por exemplo, vai uns 3, 4 ovos, depende do tamanho do ovo Hoje eu só estou com 2 filhos únicos, então é esse que vai Então vamos lá Aqui está colocando já o ovo Não tem outro Vamos descer aqui o celular Aqui ó, vai estar com 2 ovos aqui Aqui tem 250 gramas, mas não vou colocar tudo, vou colocar aos poucos Vou dar uma batida aqui, esse bolo não precisa Não precisa no liquidificador, batedeira, nada meu povo Tem que ir aí ó, na mão No meião da roça, na mão que vai Nem isso, era com colherzinha mesmo Vou botar batendo aqui ó Olha Está bem machido E aqui vou estar colocando, aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo peneirada Aqui vou estar colocando aos poucos Vou estar colocando aos poucos aqui, fazendo uma massa A forma vai ficando dura, a gente vai colocando o leite Vai ficar bem uma massa homogênea Aqui ó Vamos estar colocando mais um pouco de leite O leite Integral Se você quiser fazer também o leite Desnatado também pode estar fazendo E aqui vou estar colocando também uma xícara de Não digo uma xícara né, mas mais ou menos uma meia xícara de Uma meia xícara de açúcar Porque já tem a calda Já tem as bananas que é doce né Então não podemos também abusar no doce Aqui ó, já foi 250 gramas de ml de leite Olha eu, estou errando tudo aqui E como sempre uma pitadinha de sal Que eu costumo pôr no bolo Para quebrar o tabu do doce Olha só Aqui vou estar colocando aqui ó O restante da farinha de trigo Olha que prático Que facinho Para tomar um café no domingo à tarde A hora que quiser né A hora que der vontade A hora que der vontade a gente vai lá e come Tem que ter preguiça para essas coisas não né meu povo Vou dar uma adiantada e já volto Então meu povo Aqui se encontra uma colher de sopa também De fermento em pó para bolo Aqui já está aqui o meu A minha massa bem homogênea aqui Que vou estar colocando o fermento Estou fazendo isso aqui a oi viu meu povo Não tem receita não A oi Não sei se estiver faltando alguma coisa Vamos ver quando estiver pronto Aí a gente sabe se vai prestar ou não Não é ou não é Mas aqui é assim Tem que fazer a oi Porque esse negócio de receita É só para mestre Mestre cook Aqui já está Contra a minha forma com a Caramelazinha já É até frio Estou até trincada Certo E aqui As minhas bananas já cortadas aqui ao meio Vou estar aqui ó Forrando As bananas no fundo da forma Porque aí elas vão se derreter Justamente com a calda É Meu paninho Meu paninho de mão Vou deitar mais atrás um pouquinho Aqui ó Minha forminha Vamos trazer aqui Olha vou pôr todas essas minhas bananas viu Vou pôr todas as minhas bananas aqui Para Para ficar bem saborenta Bem saborenta Bem gostosa Olha só Para buscar o meu pano Porque eu sei O pano na mão é difícil Aqui já se encontra As bananinhas aqui na forma Que eu vou estar Distribuindo essa massa Um pouco dessa massa aqui ó Em cima Em cima destas bananas Olha Que maravilha Vamos ver né Como vai ficar Esta Belezura Olha Uma chacalhadada aqui Para a massa se distribuir E aqui eu venho mais com mais bananinha Quer dizer Vai ser Torta de banana Pura banana Torta Bolo Sei que fica é gostoso né Sei que fica é gostoso Bom Agora aqui Meu povo Nesta misturinha Nesta parte aqui Sabe o que eu vou estar colocando Simplesmente 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 Um pouquinho De canela Em pó Vai ficar Bom né Olha só Olha que delícia Tenerei Aqui ó Muito bom hein Espero que sobe Para mim E aqui vou estar colocando Mais uma massinha Por cima E aqui vou estar colocando Mais umas bananinhas Que delícia Que delícia Não pode jogar nada fora Nada Sabe o que é nada? Olha que beleza Que beleza Amor Que beleza Que beleza Meu amor Que beleza Agora vou com o resto Da massa Por cima Destas Bananas Banana 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 Nada Cadê as minhas delícias Vê Como é que chama Esse negócio? Nem eu sei Teimosa né Eu acho que é teimosa Sei lá Como é que chama Teimosa Arranca tudo Que está no fundo Olha só Belezura Agora vou estar levando ao forno Que já está ali Na temperatura De 180 graus E volto logo Mostrando Esta belezura De Bolo Pois então Meus abençoados Olha aqui Meus lindos Minha Meu bolo de banana Ficou pronto Ficou uma altura boa né Porque geralmente Esses bolos Essas tortas né No caso não É um tipo de torta né Eu falo bolo Mas tudo é igual Torta pra mim Tem que ser salgada né Então tem Ficou assim né A minha Torta de banana Ou seja Meu bolo de banana Que ficou Espero que vocês Tenham gostado Você que não é inscrito Se inscreva Por favor Se por um acaso Você cair de paraquedas Aí nesse canal Ok Vá lá no sininho Ativa o sininho Para receber Mais videozinho Igual a esse E até o próximo vídeo Assim querendo nosso Deus Vá lá no sininho Tchau Tchau Obrigado.